Vamos acordar e ficar a ouvir a rádio do ar É assim, só digo uma coisa, é o último dia com 20 anos e estou com 21 e vou estar mais boa do que estou agora Só avisando É tudo que eu estou a fazer, Anu! Desculpa, eu vou dizer a tua gente hoje que me fazemos Eu, hoje... Oh, mas já estou a falar mais ontem Antes ontem, já nem sei É para que a gente me liga Parabéns-me Se vocês estão a ver o vídeo agora, dão-me na mesma frase Portanto, pessoal, ontem não fomos ao Bolo Groto Porque passamos a estar no hospital, como eu já devo ter dito Então, são... que horas é que são? Em dia 29 Olha aí, é o Lobo! Pronto, e... vamos ao sábado, ver o filme e atávamos a Bolo Groto para o aumento e à noite parti Porque tem a de mim, faz anos Maltinha, já viram isto? Acabamos de comprar isto 3 horas e meio 3 horas e meio Vamos agora apanhar o autocarro Ui! Hora Bolo Groto Uma hora de viagem E a de carro é tipo 20 minutos Mas nós somos pobres Para a mãe é só promessas Tu até danças bem Mas eu desmonto-te por peças Enquanto tu Wai 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 Pessoal, como sempre, não é? Estamos na m**** Que horas do Lobo Groto Depois são as 5 e são 4 e meia Percebem? E nós devíamos ter saídas dos parais à frente Mas não saímos agora por tanto Agora vamos tomar um bolo Porque nós estamos a ficar pobres Nós hoje vamos voltar para fora E não vamos ter ninguém para a gente E eu irei por suíte Oh meninas, a sério Ela tem que ser tão fixe, por favor Comentem aí em baixo se vai ser fixe Vai ser top É que é o nome de tempos Não vai? Não sei como estou Vai, vai ser Ela está... Quantos minutos falta? Olha este Tudo o que é mau contacto para ti Carmo, o destino vai ser o meu Sei o que a vida me vai reservar Mas além de culpado, culpado eu Não sei não Não sei não Não sei não Não sei não Estamos à vontade, chavales Que esta ação A vida é uma coisa tão linda, não é? Não sei não 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 Entramos no último horário do barco Se não, não tínhamos conseguido ir pelo segundo dia Por favor Não sei não Aonde está a ver? Não sei não Olha o que ação É uma coisa que acontece Mas esteja à vida É um tempo Que segura aí Para você Para você Para você Para você Contar Eu vou embora Ou não Para você Eu vou tentar Não tirei assim Porque estávamos muito longe Porto De nada De nada De nada De nada Então Cabe De nada A vontade, já está quase, está lá no topo por isso, porque está a vontade, ei, ei, vamos agora para a beca do castigo, para a piscina, que não é nenhum castigo. Vamos a piscina, para depois ir ao porto e vestir, para ir jantar fora. Isso é isso. A ver o grande Porto, o Porto é uma nação, eterno campeão, portanto, Minas-Santo-Nóvel. Nós estamos aqui na região. A manhã. A para a Lagoa Azul. Só que nós hoje vamos juntar fora isso aí, se vê que aqui a noite acaba tipo às três, não é? porque está a pessoa lá, a decisão está tomada pelo árbitro da partida caro. Mas também vamos passar 10 centavos, basicamente, amanhã vamos passar 10 centavos. E confirmada pelo vídeo-árbitro. E vai marcar? É penalti? É. What? Substituições em que minutos, que griso. Pronto, então hoje não é um pouco e estamos a dar 11 ao quarto, mas eu tenho que vestir e vestir. E a cena aqui é, amanhã nós somos uma surpresa para mim, mas a Aleman não sabe. E nós vamos tipo... Já disse isso. Vamos jantar fora, porque minhas chantes fazem-nos daqui a 13 horas. Não sei, mas deve ser. Bom, se forra! Oh! Ok, vem, vem! Parabéns a você Nesta data Pira-feira Pira-feira Muitas felicidades Muitos anos Pira-feira 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 Lina, você vai incendiar? Lina, você vai incendiar? Lina, você vai incendiar? Olha, não me deu! Não me deu! What? Lina, calma! Não me deu! Não me deu! Não me deu! Ainda bem que estamos ao ar livre! Lina, isto está incendiado! Ai! É! Isto é pouco louco! Podemos cantar os parabéns armamentos agora? Pira-feira 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 Bom dia! Daqui do mal Estamos aqui a morrer Vamos sair à noite ontem E agora temos uma surpresa para mim Temos que atrasar sete Quero morrer! Tipo já! Tipo quero ir para a cama Tu adoravas? Não, não Tu não adoravas, mas nós adorávamos Eu adorava! O que? A ir dormir? Confia que não adoravas Também aches Estou aqui tu a ir dormir Não Confia Pela surpresa que é e tu não queres ter a hoje Eu vou ter medo Aquelas conversas Não é algo que eu posso ter medo? Não, é uma filha É algo que podes chorar quando vês Achas? Acho Ah, eu não tenho que gostar das coisas Eu desfio muito Autocard É um cantinho de uma coisa? Mas eu estou com a sua mãe Como sempre, faltam 20 minutos para a despesa da mim E estamos atrasadas Portanto, vamos pedir o quê? Um bold Somos pobres? Sim Ah, já chegou aqui o António Não, não Eu é que chamo-me sempre António Tenho que saudares do António Olá, boa tarde Olá, boa tarde Uuuu Então Ai, desculpa Quero mandar o catarda Minha surpresa O que é que achas? O que é que achas? Vai Acho que se calhar vocês Vão me levar a andar de barco Já andamos ontem em António Exato O que foi? 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 Ai, eu não estou a perceber não Estou a ficar nervosa Diz, o que é que achas que é que vocês fez? Andar de mota Vamos andar de mota d'água Vamos andar de mota d'água Fregas Ei Vamos um tanque de alfregas Que noas, oh mana Tu vás de boi Estou a boi Olha, eu nunca ir alfregas Já estou a avisar Tenho muito medo Pronto, são essas as tuas sugestões, não é? É daqui a um segundo para vocês E deixe para nós É que eu não entendo o que é que se está a passar Não gostaste nada disto Não? Vamos para cá Pelas ilhas greciacas, por favor Já vamos à Grécia E à França Não, eu acho que nós vamos andar de barco Porque senão não estaríamos aqui à beira da praia Nem no mar Eu só não estou a perceber Eu só não estou a perceber Porque Tipo Em que barco é que nós vamos Em que contexto Com quem Tipo Isto estava só tudo muito estranho Welcome on board On board Ok Exato O que é que se passa? Vocês estão tão intrigadas a fazer tanto silêncio Ai Não percebo nada do que se está a passar Ai Não percebo nada do que se está a passar Então nos voltem Entendo Então deixa-nos que nós despediremos Ai Vai Luís vai 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 Este é o nosso barco Pelas próximas sete horas Vamos 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 a gozo E a comida E a passar as próximas sete horas Tipo num bar Para amanhã só Para todas as filhas Parabéns Que fris Que fris Que fris Que fris É A Amém Contra Estou sozinha! Amigos, este foi o meu primeiro South. A minha primeira ida ao mar depois de ter sido ficada por uma alfleta. A vontade! Está bem bom! Muito alfricas! Peste! E agora, agora! E eu fiquei santo e triste Olha que isso não se faz Disseste que se eu fosse aldaz Tu tiravas o vestido Prometido é devido Como devido Olá, boa tarde! Saímos do barco. Minas Santos, gostaste da tua prenda range? Estou por aí! Foi só um giro! Alice, não comenta? Claro! Bom dia! Claro! Claro! E agora supostamente vamos para a casa tomar um banho rápido Porque temos um sunset à nossa espera Que supostamente já começou e acaba às 11 da noite Mas nós provavelmente devemos lá chegar quando o sol já não existir, não é? 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 Pessoal, acabamos de chegar no aeroporto de Nantes, vocês nem estão a perceber o que nos aconteceu. Nós tínhamos caldo de uma hora e dez, conseguimos, estamos aqui, mas nós temos aquela mania de falar português para toda a gente, então estávamos na segurança e a minha maldita Alice claramente tinha que ter algum problema, em Malta não tem, mas em França tem, já se sabe que isto aqui é tudo imigrante. Pronto, então aqui a mim nestes anos de Instagram, você já conhece, tem que a ideia de começares a guardar comigo e então literalmente a gaja estava encostada assim a mim e aquela ali não faz nada, e eu, ele adora, ele adora, tipo a data de tanga como sempre, mas claramente nós temos há uma semana a dizer, nós estamos aqui, estamos a levar um soco, porque... Não, mas imaginem, eu não a insultei por nada, eu não estava a dizer isso por nada, eu estava a dizer porque, efetivamente, a senhora, eu estava a transportar aqueles caixotes onde se põem as malas, era eu que estava a fazer esse serviço e a caixa estava encostada e eu assim, o que é que se trabalha? Pronto, e depois ela abre a minha mala, não sei o que, é sempre a falar francês e eu não percebo nada de francês, nunca tive francês na escola, tive espanhola. E do nada ela vira assim, porque elas também devem ser porque elas não olharem, portanto ela puças, e ela vira assim e diz assim, não, a mim vira, se quer, também um bom beto, a mala queres ver, oh, 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 e a gaja olha para ele, faz assim, e eu, eu vou mexer na mala, chega-me, e ela, e aprender a não dizer as nenes em frente de um português, e eu, olha, eu estava assim, e eu, nós chegamos às três, assim, eu disse assim, mas eu diria a mesma português. A Sena é que quando a Mi disse aquilo de esta aqui não faz nada, basicamente eu olhei para ela e ela já estava com cara de eu sou portuguesa e percebi tudo o que possas dizer. Mas a Sena é que a Mi disse assim, ah, você não tem que só falar francês, tem que falar inglês, e ela, não, não. Porque isto é um aeroporto. E ela, não é obrigatório, se quer. Não, não, só fala, fala só francês, querida. E ainda por cima é portuguesa, sabe que nós somos portugueses. E esse casaco é meu, obrigada. Há vontade, tchau, mas há assim. Ah, só dizem as neiras, enfim. Querida, eu diria as mesmas coisas agora, ok? Pronto, vai, gente.